Peraí, olha esse sonho que você tá mexeu, né? Ele não tá correndo, ele tá indo aí, quietinho. Ele tá olhando pra câmera. Davi, você sabe que é o sonho que ele não olha pra câmera? Que ele é ele que tá vivo! Caraca! Vem ouvida. Ah, você tá segurando ele. Ah, vai. Miguel, tudo... Vem com ouvida, não. Isso é você, você só tá segurando ele. Mas é pra fingir, Miguel. Tá bom, fingir. Tá bom? Mas deixa eu segurar ele. Tá bom, e eu falo. Olá, meu nome é Sonic. É, sou rápido. Carga o fast!